Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos para o Guajará, viu? Estava aqui em Santarém e eu vou mostrar um pouco da viagem para vocês, tá bom? O barco vai sair 11 horas, vai eu e meu esposo e eu vou mostrar um pouco dessa trajetória, tá bom? Pessoal, estou aqui em cima da orla, nós vamos descer agora aqui, já são 10 e 5 da manhã Tá bem movimentado, viu? Geralmente aqui de manhã é bem movimentado, porque o pessoal está indo para as comunidades, né? Então fica bem movimentado E aqui, gente, nós vamos descer a escadaria agora Os pessoal fizeram esse caminho aqui, com essas madeiras Porque está secando, então a praia vai ficar bem longe, entendeu? Gente, está bem quente, viu? Está muito calor, estou até com chapéu aqui, com boné Para amenizar mais o sol na minha cara E aqui, gente, são os barcos que ficam aqui ancorados Das comunidades E esse tempo agora é de melancia E aqui nós vamos no barco Soeli Comandante Soeli Esse barco fica lá na comunidade Guajará mesmo, ancorado, viu? Então, pessoal, já estou aqui no barco Pronto, esperando já o... Vai sair 11 horas já Já são 10 e 36 da manhã E graças a Deus o vento não está forte Está muito bom para viajar Pessoal, olha isso E ali na Santarém Ficando aqui Pois eu vou para o meu Guajará Os barcos aqui é a saída Porque geralmente eles saem esse horário 11 horas 11 e meia Gente, aqui vamos nós Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O pessoal está secando, como está abaixando a água, não vai demorar muito. Os barcos não vão conseguir mais entrar aqui nesse ingarapé. Esse ingarapé aqui, gente, ele sai lá no rio Amazonas. Quando está em época de seca, esse ingarapé fica muito baixinho, então não dá para ir por aqui. Mas a gente vai pelo outro lado, bem lá pela polícia Antarém mesmo. E aqui entramos. Estamos entrando ainda, na verdade. Lá na frente você faz dois barcos grandes. Tem que ir bem devagar, porque como eles são grandes, eles podem ficar encalhados aí, viu? Já são 12h40. Saímos de Santarém, era 11h10. Já estamos aí mais de uma hora para atravessar o rio Tapajós e chegar aqui no ingarapé, na entrada. Vamos sair lá no rio Amazonas agora, do outro lado, né? Vamos lá no rio colocar aqui no rio einfach. Rio que o abraço tem outro lugar no rio. Fio que a gente vai conseguir mais de um grande, então, do outro lado, o outro lado. A gente ia ter um tipo de tóra ela. A gente vai ter um tipo de tóra, o Brasil. Ele vai ter um tipo de tóra. E aqui eu vou compartilhando com vocês, pessoal, essa linda paisagem, viu? Já peço aqui pra você deixar o seu like. Coloca o dedinho aí. Deixa o like, viu, pessoal, pra me ajudar. Se inscreva no canal. Compartilha e comenta o que vocês estão achando. E aí... Boa noite. 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 aqui para Santarém, esse aqui é o nosso visão amantona aqui, vamos chegar ali na próxima comunidade que é o Animbuba, tem mais uma outra comunidade que é o Membeka e aí vamos chegar em Nubajará, nosso destino Amém Pessoal, aqui é o porto da Balsa, fica na comunidade Animbuba Essa Balsa, ela transporta os carros que vêm de Santarém E aqui vão para Juruti, outras comunidades aqui, até mesmo lá para Guajará O pessoal pega aqui atrás de Lago Chega até na cidade de Juruti E daqui eles pegam a estrada É uma balsa muito grande Então, gente, vocês já gostaram da viagem? E aí 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 Se você gostou da viagem Mais uma vez, deixa seu like E se inscreva no canal Compartilha esse vídeo E comenta aí o que vocês estão achando da viagem Gente, aqui já é o final do Membeka Da comunidade Membeka E aí E aí E aí E aí Vamos chegar ali Tá vendo aquela árvorezinha? Vou tentar aqui Aquela ali, ó É a ponta do Guajará, viu? Chega lá, pessoal Graças a Deus O rio não tá O vento não tá muito forte Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo pra viajar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um passageiro aqui, pessoal. Ele vai ficar aqui na canoa. Olha lá, vê a placa. Pessoal, o cachorro aqui. O cachorro aqui atrás do dono que veio buscar aqui na canoa. Ai, gente. Pessoal, olha isso. Ele vem atrás do dono dele. E a próxima parada, pessoal, é no Guajará. Enfim, chegamos aqui na ponta, pessoal. Olha, vamos já parar ali para a gente encostar. Para a gente descer. Meu pai está bem aqui, pessoal. Vamos lá. 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 Obrigado, mano. Falou, obrigado. Eu sou comandante, eu não tenho o banco para me sentar aí na frente. Pessoal, chegamos aqui. Graças a Deus, chegamos aqui no Guajará. E agora a gente vai enfrentar ali a ladeira. E agora a gente vai enfrentar ali a ladeira. E agora a gente vai enfrentar ali a ladeira. O pessoal aqui ó, a galera veio ajudar a gente. Pessoal, agora sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando tudo na Ninduba agora para vim de carro, não estão mais querendo subir ladeira não, com as coisas. Pessoal, agora a gente vai enfrentar essa ladeirona aqui. Vou pegar ali um escorregão de novo. Comenta o que acharam da viagem, das paisagens. E a Azuki? Fala aí com ele, compre a pomada. Ele veio ali em casa e comprou a pomada, mas não tinha. E aí? E aí? E aí? E aí, chegamos. E aí, chegamos. E aí, chegamos. Michael, vem cá, mano. Vem cá, meninas. E aí, Bruno? E aí, eu vou. E aí, Michael? E aí, eu vou. 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 E aí, eu vou.